Deus, o Criador de todo o Universo, que controla o tempo e planeja os propósitos para o ciclo da vida acontecer, promoveu o nosso encontro e permitiu que, em 22 de julho de 2017, declarássemos para todos e para sempre o nosso amor. Deus é e sempre será o centro do nosso casamento. Mas, chegou a hora de recebermos o nosso maior presente, o fruto do nosso amor. Sendo assim, Deus me disse, através de um profeta, que me daria um presente, que mudaria toda a nossa história. E foi assim que tudo aconteceu. Eu sou o presente da mamãe, do papai, da vovó Angela, do vovó Adelmo, da vovó Peta, da tia Laiane, do tio Melk, do tio Max, do tio Lancinho, da tia Meire, da tia Fernanda, da tia Mariela e de todos que oraram por mim. Antes mesmo de ter um nome, Reabrir os meus olhinhos ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequenininhas, meus pezinhos inseguros ainda. Mas, no bem do meu coração... E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.